Música A Cariri TV está no Hospital Municipal de Boqueirão José Gomes de Andrade para mostrar a estrutura para a comunidade, para a população, falar com o diretor Evandro Soares para saber sobre os serviços, sobre os atendimentos e estruturas aqui do hospital. Vamos conferir tudo agora no Cariri Acontece. Estamos no Hospital Municipal de Boqueirão, vamos conversar um pouco com o diretor Evandro Soares. Queria que o senhor explicasse um pouco para o pessoal que está em casa sobre o atendimento e estrutura do hospital. O Hospital Municipal de Boqueirão é um hospital de pequeno porte, então é um hospital de pequeno porte, está localizado nessa região do Cariri Oriental. É um hospital que, a característica do hospital, por si só, já tem uma característica de urgência e emergência. O hospital tem essa característica, é um serviço que compõe a rede, ele faz parte de uma rede de serviços de saúde, que ele é de forma complementar a outros serviços. Então, o Hospital de Boqueirão, ele está aqui localizado nessa cidade, mas dá suporte a outras cidades, a Exete Cabaceiras, Caturité, Barra, entre outros municípios vizinhos. Então, a gente trabalha com a urgência e a emergência. É um hospital que tem um quadro em torno de 70 profissionais, que varia de médicos a enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de apoio, equipe administrativo, pessoal da equipe de técnico de radiologia, pessoal de laboratório. Então, é uma equipe de uma dinâmica que tem uma estrutura de trabalho em equipe, sob o regime de plantão, distribuído às suas cargas horárias, e atende às necessidades do serviço. E quantas pessoas foram atendidas até agora, desde janeiro? Dá para ter uma previsão? Pois é, isso é uma característica bem peculiar para o momento. O Hospital de Buqueirão vem dando um suporte muito grande na região de saúde. É algo até preocupante, porque a característica, como eu estava dizendo, a característica do hospital é uma característica de urgência e emergência. Por sua vez, a gente vem enfrentando no Brasil, isso é uma característica não de Buqueirão, mas de toda a Paraíba e do Brasil, do nosso país, que é a escassez de profissional médico. E, com isso, as unidades básicas de saúde da região de saúde, que compõem o Cariri Oriental, perdeu muito o profissional médico. Por quê? Com a saída do programa Mais Médico, que tinha um acordo e tinha toda uma estrutura governamental a nível nacional, isso dificultou a vinda de outros profissionais para a região. E, hoje, a gente tem descoberto várias equipes de saúde da família, não apenas em Buqueirão, mas em outras cidades também. Com isso, a população fica na ânsia, na vontade de o atendimento, e termina aqui vindo em busca do hospital para atendimentos de média e pequena complexidade. Por exemplo, mostrar um exame, solicitar um exame de rotina, uma gripe, uma tosse, pequenas questões que eram para ser resolvidas na atenção básica, lá no postinho de saúde, termina aqui vindo para o hospital. Em virtude de quê? Em virtude da falta do profissional médico lá na atenção básica. E isso aumenta essa demanda dentro do hospital e, às vezes, prejudica muito o atendimento da urgência e a emergência. Porque não é que é um hospital de pequeno porte que a gente não tem grandes urgências. Ao contrário, engana-se quem pensa que no hospital de Buqueirão não tem urgência. Existem, sim, grandes urgências, grandes quadros que a gente até se espanta, às vezes, quando chega, de alta complexidade. E um paciente, quando chega num quadro de alta complexidade ou de um nível de comprometimento grande, a equipe se detém ao cuidado desse paciente. Porque o nosso compromisso é com a urgência e a emergência. Às vezes, a comunidade, às vezes, não consegue compreender, mas, infelizmente, o próprio Ministério da Saúde, o próprio CRM, Conselho Federal de Medicina, o próprio Conselho Federal de Enfermagem, todos os órgãos nos respaldam a cuidar da urgência e da emergência. A própria estrutura de saúde requer isso. Não é que a gente não possa atender os outros pacientes de média complexidade ou de baixa complexidade. É que a nossa atenção é com a alta complexidade. É com o paciente da urgência e da emergência. E nesse caso de urgência, como que é o atendimento, como que é a espera, como que é a procura? Porque o paciente chega aqui no estado grave, ele fica no espera para poder ser removido para Campina Grande. Como é que acontece essa espera? Pois é. O paciente, quando chega, ele é acolhido por uma sala de classificação de risco, que o pessoal chama de triagem, mas a gente está renomeando essa sala como classificação de risco. Por sinal, vamos avançar nessa sala, no que sentido? A classificar o risco, porque o paciente, ele chega no serviço, ele é acolhido e é visto os sinais vitais. O que são os sinais vitais? São os sinais de vida. Os sinais de vida de um paciente, ele precisa ser avaliado na chegada, que é pressão arterial, frequência cardíaca, pulso, temperatura, oxigenação. E, com isso, o profissional de enfermagem que está lá na frente, já observa se esses parâmetros desses sinais de vida, que são os sinais vitais, estão fora da anormalidade. Se está anormal. Se está anormal, um desses sinais requer um cuidado diferenciado. Ou seja, um paciente que chegou com a frequência cardíaca de 170, onde o normal é entre 60 até 100, certo? Esse paciente, ele requer uma atenção diferenciada. Ou mesmo, um paciente que chegou com 40 graus de temperatura, esse paciente requer uma atenção diferenciada. Então, essa equipe, ela já classifica essa pessoa como algo de risco. Não significa dizer que é algo perigoso, mas é algo de chamar a atenção. Um requer, requer um cuidado diferenciado. Então, esse paciente, ele passa na frente de outras pessoas, não por ser bonito, não por ser mais novo ou por ser mais velho, mas por ter uma classificação de um risco de morte. Então, é mais fácil uma pessoa que tem uma frequência cardíaca de 180 ou 170 se comprometer e se agravar de que é uma pessoa que chegou com os sinais vitais tudo estáveis, certo? Se os sinais vitais estavam estáveis, o risco dele se comprometer ou ter alguma alteração é mínima. Mas esse que chegou com essa grande alteração precisa ter uma atenção diferenciada. Então, esse paciente, ele precisa sair e ter a vez na frente desses pacientes. Então, é estabilizado aqui no hospital para que tudo ocorra bem ou pede uma vaga no hospital de grande porte? E assim, é demorada a vaga, é difícil? Como é que funciona? Só retomando a minha fala, que eu acho que não respondi a sua pergunta, e aí exatamente, esse paciente grave, ele vai se tentar estabilizar ele aqui no serviço, né? Então, a gente tem uma sala de estabilização. Essa sala de estabilização, a gente tem equipamentos como monitor cardíaco que a gente adquiriu com essa gestão. É um aparelho muito bom, por sinal, certo? É um aparelho que custa em torno dos 17 a 20 mil reais. Foi adquirido com a gestão do nosso prefeito João Paulo II, certo? Então, o hospital, ele tem esse monitor, certo? Esse monitor, ele vai monitorar a frequência cardíaca, a temperatura, a pressão, a oxigenação. Então, ele vai me dar esses sinais vitais continuadamente e a gente vai intervir, o médico vai intervir com medicações da emergência, que aqui nós temos todas as medicações que tem dentro de uma UTI. Então, eu tive um cuidado, quando eu assumi a direção desse hospital, de trazer todas as medicações que eu trabalho dentro da UTI do Hospital de Trauma. Então, as medicações que eu tenho lá, eu solicitei da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Buqueirão e a Joaneide, a nossa secretária, acatou o nosso pedido e conseguiu medicações ao mesmo nível de uma UTI. Então, medicações como noradrenalina, dopamina, amiodarona, uma série de medicações que nós trabalhamos dentro de UTI, a gente está trabalhando aqui na emergência do hospital, para os médicos terem essa senal de medicações para estabilizar esses pacientes. Estabilizando esses pacientes, eles não podem ficar aqui em determinados momentos. Então, os médicos hoje, Campina Grande, trabalham com o sistema de regulação. Como é que funciona? Os médicos vão encaminhar um e-mail através do computador, certo? Constando todos os sinais vitais, a doença clínica, a historinha da doença, através do e-mail para determinados hospitais em Campina Grande, certo? Constando a medicação que ele toma, a medicação que foi feita aqui, exames de imagem, exames laboratoriais, tudo é anexado. É encaminhado através de e-mail para o hospital, por exemplo, hospital de trauma, hospital João XXIII, hospital HU, hospital da criança, tudo é via e-mail, até o próprio Metropolitano em João Pessoa. A partir desse e-mail, um médico lá, no sistema de regulação, vai receber essa mensagem, vai avaliar e vai liberar a vaga ou vai orientar o médico plantonista daqui. Muitas das vezes ele libera a vaga, mas possa ser que ele diga, esse paciente pode ficar no hospital de Buqueirão e você vai seguir a seguinte rotina ou a seguinte conduta. Na maioria das vezes eles liberam a vaga. Liberando a vaga, a depender da vaga, se for uma vaga de UTI, o médico plantonista do hospital de Buqueirão precisa sair do hospital e conduzir esse paciente até o hospital em Campina Grande. Assim a gente vem fazendo no decorrer desses últimos dez meses. Resultado muito satisfatório. Então assim é muito interessante a questão. Porém, toda vez não agrada a todo mundo, porque às vezes o médico precisa sair para socorrer aquela vítima. Às vezes a comunidade não tem sensibilidade de compreender a necessidade disso. E aí eu sempre coloco, se fosse a sua mãe, se fosse o seu pai, você não queria que o médico prestasse socorro àquele paciente? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. Aquela vítima é uma vítima que precisa ser socorrido em caráter de urgência. Pós uma estabilização, ela precisa de uma unidade de terapia intensiva para se manter-se bem. Então precisa exatamente dessa intervenção da equipe. Que é uma vida, né? Ele acompanha no momento e como só tem um plantonista por dia e por turno, acaba ficando sem ninguém aqui no hospital nesse momento da remoção. Exatamente. A gente tem um hospital de pequeno porto. Um hospital de pequeno porto só trabalha com um médico, certo? A gente já é classificado porque a gente já tem que pensar os custos de uma unidade hospitalar dessa. Só para vocês terem uma ideia e os ouvintes terem uma ideia, esse hospital a gente tem uma folha de pagamento que gira em torno de 170 mil por mês. É uma folha altamente alta, cara, certo? E eu não estou falando apenas de folha, eu estou falando de manutenção de medicações caras, de equipamento, de manutenção da instituição, de alimentação, de medicações, de insumos de higiene, de carro, então de transporte, ambulância que não para nos transportes. Então o custo é muito alto. Então o prefeito João Paulo II, ele banca, na verdade, mais de 100% dessa instituição. Porque o recurso que vem do governo federal não cobre. Infelizmente o que vem é muito curto. Não dá para cobrir. Então gestor nenhum quer um hospital. A verdade é que é essa. João Paulo II assume isso aqui no hospital de José Gomes de Andrade, certo? Ele assume isso junto com a Secretaria de Saúde e banca, na verdade, banca essa instituição porque acredita que precisa ter, realmente, de fato, precisa, que hoje nós somos os pés e as mãos dessa região de saúde, certo? Com as dificuldades que toda dificuldade tem. Temos dificuldade, sim, para plantonista ainda, certo? Temos dificuldade, sim. Acontece, imprevisto, em escala médica acontece, como acontece em qualquer outra instituição de saúde. Isso é fato. Isso acontece no HU, isso acontece no trauma. Eu acho que a semana passada mesmo eu tive plantão na UTI e o médico não chegou a tempo, porque não tinha plantonista. Teve que localizar um plantonista para ir para a UTI. Agora, imagina dentro de uma UTI, né? Então, na verdade, toda instituição tem suas dificuldades e tem suas situações de emergência. Aqui não é diferente. Eu não estou aqui para mentir, estou aqui para ser verídico e mostrar a realidade. Porém, todavia, a gente está aqui para tentar sanar o máximo possível dos problemas. Quando o médico sai ou quando não tem a figura do profissional médico, a equipe de enfermagem, o enfermeiro que está aqui, ele vai avaliar os sinais vitais, vai avaliar o nível de gravidade e vai regular ou encaminhar para o hospital mais próximo, acompanhado com o profissional de enfermagem. Isso é fato, é realidade, não só de Buqueirão, mas de toda a Paraíba e de todo o Brasil. A semana passada eu escutava o jornal, eu escutava o prefeito do Rio de Janeiro e ele falando da dificuldade de médico para se trabalhar nos PSF do Rio de Janeiro. E aí eu estou falando de uma cidade rica, grande, de nível alto, mas com essa dificuldade profissional. Por que Buqueirão não vai ter dificuldade? Vai ter sim. E a comunidade precisa compreender e saber da existência dessa dificuldade. Não precisa colocar nada para debaixo do tapete, que a gente não está aqui para enganar, que não é uma dificuldade do prefeito, não é uma dificuldade minha, não é uma dificuldade da Secretaria de Saúde, é uma dificuldade do país. E a gente precisa enfrentar com essa dificuldade, sim. E assim, eu queria te perguntar, o senhor comentou sobre os pacientes que vão nos postinhos e às vezes não tem médico, o que esses pacientes devem fazer? Porque aqui é um hospital de emergência, não tem que sair de lá e vir para esse hospital, para mostrar um exame, ele tem que se dirigir para um outro posto, próximo à localidade da casa dele, o que é que ele tem que fazer? Pois é, nós temos essa dificuldade na atenção básica, porém, já houve um grande avanço na atenção básica. Eu fiz parte da coordenação da atenção básica na minha chegada aqui na cidade de Buqueirão, e foi um desafio muito grande organizar a atenção básica logo no início, com a Joaneide, na época. Isso mais ou menos há sete anos atrás. Então, essa dificuldade foi grande por profissional, e fomos garimpando e conseguindo alguns profissionais. Então, a gente encontrou uma atenção básica que não funcionava nada. Os PSF fechados, os profissionais em casa, um hospital interditado. Isso foi a realidade que nós encontramos na cidade de Buqueirão. Então, vestimos a camisa dessa cidade, demos uma cara à saúde diferenciada, isso é fato. Então, se construiu a unidade básica de saúde, se construiu âncoras, PSF âncoras de saúde, se ampliou a saúde bucal, ampliou-se a atenção básica, abriu equipe nova, como o PSF das Malvinas, certo? Hoje a gente tem dificuldade? Tem. Mas a realidade é outra. Janier, que é a coordenadora da atenção básica, faz de tudo para fazer o melhor pela comunidade, pela população, sempre está disponível a acolher e tentar resolver os problemas, certo? Todas as unidades de saúde da família têm a figura do enfermeiro. A gente não pode esquecer que o enfermeiro é um profissional de nível superior, com conhecimento técnico e clínico, para poder orientar e acolher a demanda que está chegando na atenção básica, certo? Muitos dos casos, o enfermeiro resolve, exame citológico, resultado de exame citológico, poericultura, que é a consulta com as crianças, acompanhamento do hipertenso, acompanhamento do diabético, saúde do homem, saúde da mulher. Então, muitos programas, que são programas do Ministério da Saúde, o enfermeiro está habilitado, regulamentado por lei, a fazer isso. Então, a gente não pode focalizar apenas na figura do médico, mas focalizar na figura de um todo, a equipe. Temos a figura do profissional odontólogo, cirurgião dentista, que também faz a parte de saúde bucal. Temos a equipe do NASF, que compõe isso. Então, é um suporte da atenção básica também. Então, muitas das vezes, as pessoas vêm para o hospital em busca de alguma coisa, mas essa alguma coisa poderia se resolver na atenção básica, certo? Lembrando que, nos PSF, nós só temos dois PSF sem médico. Então, não existe também essa grande defasagem de médicos para o PSF, certo? Então, a gente só tem o PSF das Malvinas e o PSF do centro sem médico. Bela Vista está com o Dr. Ricardo, certo? Bairro Novo 1 tem um médico novo, recém-chegado, mas ele já está lá atuando. Bairro Novo 2 também tem médico, Tabuado, Marinho e Bento também tem médico, certo? Então, centro e Malvinas é que não tem médico, certo? Então, a gente tenta, de uma certa forma, otimizar essas receitas junto aos enfermeiros na atenção básica. E a maioria das demandas, a gente vai filtrando de uma forma que não sobrecarregue o hospital. Porque se sobrecarrega o hospital, quando chegar a urgência, nós não vamos ter condições de atender a urgência. Porque o hospital está preparado para a urgência. E a gente não sabe a hora, o dia e o segundo ou o minuto que vai chegar uma vítima grave, que a equipe tem que se organizar para poder atuar e salvar a vida dessa pessoa, certo? Então, isso é uma coisa que a equipe tem que estar preparada 24 horas. E a sua equipe de médicos, né? Tem, Dr. Calafange, que o dia de plantão aqui no hospital dá superlotação, né? As pessoas procuram o dia que o Dr. Calafange está, a Dra. Ingrid, são os mais procurados aqui no hospital, na unidade. E assim, o que o senhor tem a dizer dos outros médicos? Porque não só eles, né? São profissionais de primeira qualidade, como os outros também. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre essa superlotação no dia dele? Pois é, às vezes os profissionais caem na graça, né? Eu acho que a história do acolhimento, profissionais que conseguem acolher um pouco mais. Mas eu até peço à comunidade que dissolva um pouco essa demanda. Nós temos maravilhosos profissionais. Acaba não dando conta, acaba cansando o profissional. E esse profissional termina se desgastando ao ponto de dizer assim, Buqueirão não tem mais condição de trabalhar. Então, eu entendo, às vezes, que as pessoas se sentem acolhidas por ele. Mas tem bons médicos. Tem Dr. Michel, ao sábado, quando ele vem. Tem Dr. Alexandre, tem Dr. Ingrid, Dr. Rafael, Dr. Braulio. Então, tem vários outros médicos que a gente precisa estar dissolvendo essa demanda e resolvendo em outros dias também, certo? Dr. Damião Calafange, ele tem um esforço enorme, tem um carinho enorme por Buqueirão, pela comunidade de Buqueirão. Mas a gente não pode sobrecarregar ele com pequenas coisas. Porque, infelizmente, se ele sobrecarrega, ele vai cansar. E se ele cansar, ele não vai suportar ficar no plantão. Gente, um plantão de 12 horas ou de 24 horas, atendendo grandes urgências, grandes demandas, regulando vaga, buscando vaga, garantindo acesso a vagas, não é fácil. Então, a gente não pode esquecer que o profissional médico, ele precisa ir no vaso sanitário, ele precisa usar o toalete, ele precisa tomar um banho, ele precisa se alimentar. Então, eu coloco isso, estou falando bem direto, porque, às vezes, a comunidade não compreende isso. E é muito triste, às vezes, a gente escutar da comunidade algumas piadinhas, tipo, até que fim que ele chegou? Ele estava demorando muito, ele deveria estar dormindo. Gente, ele não estava dormindo, ele estava regulando vaga, ele estava trancado em uma sala para ver se conseguiu uma vaga, estava falando com um colega para ver se conseguiu uma vaga, lutando por uma vaga de um paciente interno, certo? Sai para tomar uma água, alguma coisa desse tipo. Então, o profissional, ele não se anula o atendimento em momento algum aqui no hospital, certo? Mas, ele precisa, de certa forma, respirar em determinados momentos para poder suportar a demanda em determinada situação. E o senhor é enfermeiro por formação e está aqui atendendo como diretor do hospital há quantos anos? Pois é, eu tenho formação, sou enfermeiro de formação, tenho especialidade em saúde pública e saúde mental, e sou aluno de mestrado em saúde coletiva e dermato e feridas e estômago, que eu acho que tem uma característica minha, que eu acho que a comunidade me busca muito, os pacientes que têm lesões e feridas, buscam muito o meu conhecimento, que é uma área que eu estou me habilitando como especialista em feridas e estômago, né? Que é uma área nova, né? Mas é uma área bem interessante. E a gente tem vários pacientes, por sinal, que a gente vem acompanhando, já tratou vários, né? Deu a cura de lesões graves, né? Lesões bem complicadas, pessoas que tinham risco de comprometimento de membro, de perna, de braço. E é a minha área, na verdade, é uma área da minha, é especialidade minha, né? Que eu estou tentando me especializar. E também estou no campo da saúde coletiva, que é o mestrado, que é outra que eu estou galgando aí a conclusão em breve, se Deus quiser. E estou aqui na gestão, né? Fazer gestão não é fácil. Eu digo que fazer gestão é ter a equipe comigo, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, aproveito para parabenizar a equipe, né? Que dá as mãos diante dos casos, que veste a camisa da instituição, que quando chega um caso grave, a equipe se une para tentar fazer o máximo possível para salvar essa vítima. Lembrando que nós não somos donos da vida, né? Nós fazemos o possível e, às vezes, até o impossível. Mas Deus é dono da vida. Então, a gente tem equipamentos e medicações suficientes e prepare conhecimento suficiente para fazer qualquer intervenção em determinada gravidade. Porém, Deus é dono da vida. Eu digo sempre, há mais ou menos um ano, chegou uma vítima aqui parada cardíaca. A esposa trouxe ele dentro de um carro, ele já parado. O coração dele já não funcionava. E a gente saiu, foi fazer compressão torácica, fazer a compressão cardíaca, né? Começou a medicação, deu choque. Entubou esse paciente, esse paciente voltou, foi entubado. Regulamos uma vaga pelo sistema para o trauma. Esse paciente foi para a UTI, passou 30 dias de UTI. Saiu da UTI, ficou na enfermaria, teve alta, voltou para casa. Foi se submeter a uma cirurgia cardíaca, porque ele teve um infarto, por isso o motivo da parada cardíaca. Foi para o hospital em João Pessoa, metropolitano. Fez o procedimento da angioplastia, que é um procedimento de revascularização cardíaca. Voltou, hoje ele está em casa. Aí eu digo, essa pessoa não foi a hora da morte, porque ele chegou morto e viveu. Então a equipe realmente veste a camisa diante de uma situação de urgência. O primeiro atendimento foi super importante, né? Senão teria vindo a óbito, né? Fez a diferença, total diferença. Salvou a vida dele. A gente botou o coração para voltar a funcionar, né? Então a gente só pode botar o coração para funcionar dentro de uma emergência, com aparelhos, com o que a gente chama de desfibrilador, que é para fazer o choque, dar um choque nesse coração, para esse coração voltar a funcionar, né? Acordar esse coração com medicações e com pressões torácicas, né? E esse paciente voltou, né? E hoje está aí contando a história. E tem pacientes que estão aqui dentro e evoluem para uma parada cardíaca e chegam a óbito. Pode acontecer? Pode. O paciente morre em hospital. Tem casos muito extremos no hospital? Tem, há vários casos, né? Há pouco tempo a gente recebeu um paciente, por exemplo, de uma picada de abelha, faz pouco tempo, foi essa semana, por sinal. O paciente tem anaflaxia, que foi um choque anafilático, que é muito grave, principalmente no quadro dele. Então, ele chegou e evoluiu imediatamente para uma parada cardíaca. E a gente tentou de tudo, né? O médico tentou de tudo e não conseguiu reverter. A equipe tentou de tudo e não conseguiu reverter a parada cardíaca. No choque anafilático, muda totalmente as condutas, porque é grave. Porque o choque anafilático é a nível sistêmico, é a nível de vaso sanguíneo. Então, ele é um paciente grave. E, infelizmente, a equipe tentou de tudo e não conseguiu. Há essa situação também. Então, a emergência tem essa situação. Então, não é só o hospital de Boquirão, em qualquer canto. Eu trabalho dentro de uma UTI e a gente tem intervenção de paradas cardíacas e a gente não tem sucesso na parada cardíaca. Por quê? Poder dar uma UTI, tem todos os aparatos, tem todos os equipamentos, e mesmo assim o paciente morre. Porque tinha que morrer, né? Então, porque chegou o momento. Porque o paciente é muito grave, o nível de gravidade é muito grande e o paciente não respondeu. Porque tem vários outros fatores. Tem o tempo da parada, tem o tempo de chegada, tem a medicação, tem a reação do próprio organismo, né? Porque tem determinadas pessoas que já têm problemas cardíacos, têm problemas de base cardíaca, que não conseguem reverter. Então, isso não é... Na saúde, 2 mais 2 não é igual matemática, certo? Então, na saúde é subjetivo. Para cada caso, uma situação. Porém, a equipe tem que estar preparada para tudo. Eu queria que o senhor explicasse sobre toda a estrutura que foi reformada. Pois é, a estrutura desse serviço, né? Um hospital de médio porte, que precisa ser sempre mantido, né? Então, a manutenção de um serviço desse é extremamente necessário. E, para isso, a gente conta com a secretária municipal de saúde, com o prefeito e com o secretário de infraestrutura, né? Que nos deu todo o apoio, né? Acatando os pedidos de agentes de manutenção. Como vocês viram, foi pintado o hospital todo. Foi colocado proteção nas laterais para preservar a pintura. Foi feito mudanças na cozinha. Foi instalado coifa industrial. Foi colocado fogão industrial. Então, uma série de ajustes é preciso ser feito, né? Então, com isso, a secretária de saúde, Joaneide, e o secretário de infraestrutura, Tássio, né? Por sinal, quero agradecer aos dois, né? Em nome também do prefeito João Paulo II, porque, sem ele, a gente não conseguiria manter tudo isso, certo? E fizemos essa reforma, todo esse processo de estruturação. Extremamente importante para manter o nível de qualidade da assistência e o acolhimento da comunidade, certo? Então, entre os serviços que a gente tem aqui, que eu acho que eu esqueci de falar, nós temos o serviço de RAO-X para urgência e emergência e para ambulatório. Os RAO-X são marcados nos postos de saúde através do sistema SISREG. Então, é marcado, agendado o dia, previamente, e o usuário vem fazer aqui de forma eletiva. Faz o RAO-X, esse RAO-X, pega a lâmina, vai para uma clínica em Campina Grande. Essa clínica faz o laudo médico, do radiologista, e com 15 dias, esse laudo é encaminhado para os postos de saúde e o agente comunitário de saúde entrega na casa dos pacientes esses exames. Então, é um serviço de excelência. Eu digo que é um serviço de excelência porque não existe isso em canto nenhum. Até para buscar o RAO-X não há necessidade. O RAO-X vai até as unidades básicas de saúde já feitos e laudados, certo? Então, hoje, a gente não tem um RAO-X aguardando para fazer. Quem tiver, é porque não procurou o serviço para marcar. Quanto tempo fica pronto para o RAO-X? Em torno de 15 dias com laudo, certo? Mas se for um RAO-X de urgência, é feito imediato na emergência. Para o médico da emergência ver e dar o diagnóstico. Mas não leva esse laudo para casa, não leva a imagem, porque é uma imagem restrita da urgência, certo? E no hospital, nós temos agora, por sinal, é uma novidade, que vai ser o serviço de laboratório 24 horas para as urgências, que antes o laboratório funcionava apenas nas manhãs. Agora, a gente ampliou, a Secretaria de Saúde ampliou, para esse exame laboratorial, para as 24 horas de urgência. Por exemplo, um paciente que chegou à noite com sinais de infarto. Eu tenho um eletrocardíaco, eu vou rodar um eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma, por si só, não é o suficiente para me dar o diagnóstico de um infarto. Aí eu preciso de um exame laboratorial que chama de enzimas cardíacas, CKMB, troponina. Então, esses exames são exames caros, certo? Que poucos hospitais do interior têm, eu acho que nenhum. Na verdade, Campina Grande tem vários hospitais que não têm as enzimas cardíacas, e hoje a gente vai ter, a gente vai contar com isso. Então, a gente tem um profissional sobre aviso, uma biomédica, e ela vai vir no hospital, vai coletar esse exame de sangue desse paciente imediatamente, vai dosar as enzimas cardíacas e vai me dar esse diagnóstico. Então, eu tenho um parato para eletrocardiograma, exame laboratorial de urgência, para me dar um diagnóstico certeiro de um paciente infartado. E assim a gente poder regular a vaga com certeza que esse paciente está infartado. Certo? Então, acabou-se aquele lugar de dizer assim, bota o paciente na ambulância e corre para Campina. Campina não tem tudo, gente. Campina tem a mesma realidade hoje de Buquerão. A diferença é que a gente não pode ficar com pacientes graves aqui. A gente precisa referenciá-los para um lugar de alta complexidade. Mas a atenção, a estabilização a gente tem, certo? Então, a gente interna pacientes com pneumonia, com infecções urinárias, com infecções de pele, trata com os melhores antibióticos que precisam, que a gente tem, certo? Então, a gente acompanha com o exame laboratorial de rotina, certo? Os médicos evoluem diariamente esses pacientes, estabiliza-se, melhora e muitos vão para casa. Quando tem alguma complicação ou comprometimento, os médicos regulam esse paciente para Campina, para um serviço especializado, certo? Então, hoje a realidade da estrutura do Hospital de Buquerão é essa. Contamos com três ambulâncias, certo? Uma é de reserva, duas é para a rotina. Caso precise, a gente utiliza a terceira ambulância. Mais duas é funcionando e uma de reserva, aguardando utilizar as duas para depois entrar a terceira em ação, certo? Então, a gente tem esse respaldo, esse apoio de uma terceira ambulância de reserva. Extremamente importante, certo? Contamos com uma equipe boa, que busca sempre acolher, um serviço de recepção, um serviço de triagem, um serviço de enfermagem, equipes médicas que vestem a camisa do Hospital de Buquerão, que muitas das vezes, como eles dizem, estão aqui pela causa, estão aqui por consideração, não só apenas o salário, que a gente sabe que dinheiro o médico ganha em qualquer canto, mas em Buquerão, muitos deles estão aqui por consideração à direção, por consideração à Secretaria de Saúde, ao gestor, ao prefeito. Então, assim, tem todo um lugar que a gente precisa estar falando e que eu acho que é importante saber disso. A população questiona muito o caso do Raio X à noite. Eles falam muito que os acidentes acontecem, a maioria das vezes, à noite, fratura exposta ou não, só que o hospital não tem Raio X à noite. Eu queria que o senhor explicasse o porquê de não ter Raio X à noite. Pois é, um Raio X à noite não faz muita diferença. Na maioria das vezes, os acidentes, os acidentados, eles precisam ser submetidos a uma avaliação, não só de Raio X. Por exemplo, uma pancada no abdômen. Não teve nenhuma lesão de fratura. Não tem nenhum osso doendo. Mas tem uma pancada em abdômen. Esse paciente precisa ser encaminhado para o hospital de trauma. Por quê? Não se trata apenas de fratura. Se trata de um trauma fechado de abdômen. Então, tem que ser investigado com ultrassonografia, com avaliação do cirurgião. Então, é um outro olhar. Então, não adianta ter um Raio X. Raio X só vê osso, só vê fratura. E uma fratura por si só, à noite, não vai fazer a diferença. Quantas vezes a gente sofre uma pancada, tem uma fratura, passa 3, 4 dias e a gente vai saber depois que tem uma fratura. E não vai mudar a conduta. A conduta vai ser uma imobilização, anti-inflamatório ou internar para cirurgiar eletivamente. Então, não vai ser uma cirurgia de urgência. Ninguém chegando no hospital de trauma, na madrugada, com o braço quebrado, vai ser cirurgiado no mesmo dia. Por quê? Porque é uma fratura fechada. Fratura fechada não é cirurgia de urgência. É uma cirurgia eletiva. Então, eles vão programar a cirurgia para 3 dias, 4 dias, 5 dias. Agora, se for uma fratura aberta, onde o osso é exposto, que a gente chama de fratura exposta, aí sim, é uma cirurgia de urgência, que é feita no mesmo dia ou na mesma hora que chega lá. Essa é a grande diferença. Então, ter um Raio X à noite não vai mudar muito a conduta do paciente. Ele vai precisar ir, sim, para o hospital de trauma para ser submetido a imagens e avaliação do cirurgião. Quantos Raio X são feitos aqui por semana? Pois é. Raio X, exame de imagem, é o que a gente consta e é feito muitas imagens de Raio X. Certo? Lembrando que imagem de Raio X é radiação. Radiação não é tão bom. Coloca até isso para a comunidade. Às vezes, as pessoas chegam e dizem assim, eu quero me fazer um Raio X. E, às vezes, não é necessidade de fazer um Raio X. Lembrar que Raio X induz a mudança de célula. E transformação de célula significa alteração celular. Alteração celular significa câncer. Certo? Então, Raio X induz o câncer. Induz o aceleramento das mudanças das células. Induz a formação celular cancerígena. Certo? Então, não podemos esquecer que Raio X, tomografia, ressonância, mamografia, tudo isso são serviços que levam imagens radiográficas. Então, ele recebe imagem de radiação. E essa radiação prejudica o organismo humano. Então, é preciso fazer Raio X quando o médico achar que é necessário. Certo? E a gente tem uma grande quantidade de Raio X, sim. A gente faz, em média, de 400 lâminas de Raio X por semana. Certo? Fora das urgências. Então, é uma demanda muito alta. Muito alta mesmo. Basta dizer que na minha sala tinha, eu acho que no início do ano, mais de 20, eu acho que tinha mais ou menos umas 10 mil películas. E eu não tenho mais nenhuma película aqui. A gente já mandou providenciar mais película. Uma caixa de Raio X gira em torno de 600 reais com 100 películas. Por aí, você tira os gastos do hospital e a tamanha demanda que a gente atende. Para finalizar, eu queria que o senhor me dissesse se falta ainda algum equipamento, algum serviço na questão da estrutura do hospital que estão almejando trazer futuramente. Pois é. O hospital de Buqueirão, ele vem crescendo dia a dia. Desde que eu cheguei aqui, que a gente vem ampliando o hospital. Com o apoio do Joaneide, com o apoio do João Paulo II, que nunca nos deixou sem acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade técnica, na nossa capacidade administrativa de ampliar esse hospital. Isso é fato. Então, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha um monitor cardíaco. E hoje a gente tem um monitor cardíaco. A pedido nosso, a Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito João Paulo II, acata isso e nos dá de presente, que eu digo, da população, um presente maravilhoso, que é um monitor cardíaco. Um monitor gira em torno de seus 20 mil reais. Então, só tem nas UTIs e nos grandes centros de emergência. Então, Buqueirão hoje tem esse aparelho. Temos um desfibrilador. Um desfibrilador é um aparelho que vai reverter o paciente dentro de uma parada cardíaca. Extremamente necessário. E nós almejamos, sim. Almejamos um respirador. É um respirador portátil, por sinal. É um respirador que vai fazer o papel do pulmão, para quando a gente entubar o paciente, botar esse paciente nesse respirador. E, no lugar de a gente fazer manualmente a respiração do paciente, porque a gente pode fazer, tem resultado, tem, e a gente salva a vida com a máscara válvula bolsa, que é o chamado de ambu. E a gente faz isso manualmente. Mas é um desgaste muito grande da equipe. E a gente não faz sobre uma pressão correta. Porque o aparelho, ele dosa essa pressão. Com a mão, a gente não consegue dosar. Então, o respirador é o aparelho ideal. Só que é um aparelho extremamente caro. Mas o prefeito já é sensível da situação. A secretária de saúde já é sensível da situação. Já anda nos trâmites de licitação. Certo? E eu acredito que vamos conseguir isso até o final da nossa gestão. Eu pretendo, se Deus quiser, entregar esse aparelho nessa instituição. E deixar essa instituição com a cara de um hospital de urgência e emergência, de qualidade, de nível resolutivo. Para a comunidade de Buqueirão. Precisa muito. E outro aparelho é uma bomba de infusão. Que é um aparelho que regula o gotejamento de determinadas medicações. A bomba de infusão é um aparelho que vai dizer quantos ml hora tem que entrar dentro da veia do paciente. Então tem determinadas drogas como noradrenalina, dobutamina, medicações de UTI. Que elas precisam ser dosadas a quantidade em ml hora que é para entrar. Fazemos isso por gotejamento. Contando as micro gotas. Funciona? Funciona. Sempre funcionou. E funciona. É o que a gente faz. Mas, com o avanço e como a gente almeja a tecnologia, como a gente almeja o melhor para o Buqueirão, como o nosso prefeito almeja o melhor para o hospital e para a comunidade, ele também está sensível a adquirir também esse aparelho chamado bomba de infusão, para facilitar e melhorar a assistência diante desses pacientes. Lembrando que são dois equipamentos caros, certo? Caros, mas que já estão em processo de licitação. A Secretaria de Saúde é sensível. O prefeito também é sensível. Está vendo os orçamentos. Ver se tem condições de adquirir esse aparelho. E estamos torcendo, sim, para que um dia nós possamos contar com esse aparelho aqui na cidade de Buqueirão. Eu agradeço muito, primeiramente, o acolhimento da comunidade, né? No lugar que eu estou, né? O que eu não sou, eu estou. Não sei até quando, mas estou aqui para poder colaborar com a comunidade, com o usuário, né? Eu estou sempre por aqui, certo? Quem tiver algum problema, queixa, denúncia, é só vir até mim. Estou aqui para escutar, certo? Para catar sugestões. Estou aqui para suportar as críticas, né? Que eu digo que se a gente for viver de elogios, a gente morre cedo, né? É mais fácil chegar às críticas do que aos elogios. Mas aí eu não tenho vaidade muito pelos elogios. Estou aqui para tentar acolher a comunidade no que for possível, certo? E tentar resolver os problemas de acordo com as condições da gente, que nós somos também limitados. Limitados de um sistema, limitados do conhecimento, que ninguém é dono da verdade, do saber. E estamos prontos aqui para aprender também com a comunidade. Então, quem tiver dúvida, reclamações, vem até mim, a gente tem um livro de registro, tem uma ouvidoria interna, os casos de denúncias, casos de complicações. A gente vai acolher a demanda, vai investigar, vai abrir processo de sindicância, processo administrativo. Tudo isso a gente já fez. A gente não tem dificuldade alguma a isso. A minha dificuldade é escutar calúnia, mentira e defamação. Isso eu não aceito, porque eu acho que a gente tem feito tanto para a comunidade e com o usuário, que eu acho que a equipe precisa ser respeitada. Eu acho que a instituição precisa ser respeitada. Até porque nós não somos políticos. Eu não sou político, não vim para fazer política. Eu vim para fazer saúde e tento fazer saúde. Que é o que eu aprendi na universidade e é o lugar que eu estou. Não estou para fazer política. Estou aqui para atender todos e muito bem. Se alguém se sentiu não atendido, bem atendido, que volte, venha conversar e venha me dizer o que aconteceu. Que a gente está pronto para escutar. Esse é o meu lugar. Eu vou conversar com a médica plantonista, doutora Ingrid Duarte. Boa tarde. Eu queria saber da senhora a questão de estrutura, como é que é sair de Campina Grande para atender a população de Boqueirão. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde. Assim, nós temos uma ótima estrutura. Eu sempre relato nos outros locais que eu trabalho e até para os colegas que em Boqueirão nós temos uma ótima estrutura em relação à estrutura física, a condições de trabalho. Nós temos hoje um serviço de emergência ótimo, excelente. Por que eu digo isso? Porque nós aqui conseguimos ter resolutividade, principalmente nos pacientes graves. Muitas vezes a gente não consegue encaminhar alguns pacientes que não são referências nossas, mas termina que nós mantemos os pacientes aqui por falta de vaga em outro serviço. E nós temos uma resolutividade em relação a esses pacientes. Nós também dispomos de alguns leitos de internação, tanto pediátrico, masculino, feminino. E também tem a questão das pacientes gestantes que, em caso de parto, que chega em período expulsivo, nós conseguimos fazer esse acolhimento e também a realização dos procedimentos aqui no hospital. E os pacientes que procuram o hospital, geralmente a senhora consegue detectar quem mora perto, quem é da cidade, quem é de outra localidade? Sim, a gente consegue devido à ficha do atendimento. E assim, eu sempre tenho aquele cuidado de perguntar de onde o paciente vem, a forma que ele chega aqui. Inclusive, nós atendemos pacientes que não são referências nossas. Como, por exemplo, às vezes vem paciente da caixa d'água, certo? Que não pertence a Boqueirão, mas que são atendidos aqui no hospital de Boqueirão. E eles mesmo relatam que vem para o hospital de Boqueirão devido ao atendimento, devido ao acolhimento. Eles se sentem bem atendidos aqui no serviço e termina que procura o nosso serviço, ao invés de procurar o serviço de referência deles. Com isso, acaba aumentando a demanda no hospital e no atendimento. Com certeza. Inclusive, isso tem dificultado um pouco o nosso atendimento em relação às urgências. Por quê? Hospital é para ser referência em urgência e emergência. E, em alguns casos, a gente deixa de lado um pouquinho essa questão da urgência e emergência para dar continuidade a um tratamento, a um acompanhamento que deveria ser feito pelas unidades básicas de saúde, que seriam as baixa e média complexidades. E, assim, todos esses pacientes têm procurado o nosso serviço de baixa, média e alta complexidade. E, muitas vezes, chegam todos no mesmo horário, todos querendo ser atendidos no mesmo horário. Só que existem prioridades. Urgência e emergência são prioridades do hospital. Oi? Oi? Oi, todo mundo? Oxe, eu quero que você vá só. Oxe, eu quero que você vá só.